Eu vou liberar meu fio que a manteiga derramou Manteiga derramou Eu vou liberar meu fio que a manteiga derramou Eu vou liberar meu fio que a manteiga derramou Eu vou liberar meu fio que a manteiga derramou Eu vou liberar meu fio que a manteiga derramou Eu vou liberar meu fio que a manteiga derramou Tchau, tchau.